Quase pronta, hoje vamos gravar um quadro bem legal. Eu não vou falar, amor. Eu não vou falar também não, não vou soltar spoiler, pode. Ok, tá quase pronto também, lindo, maravilhoso. É isso, depois eu coloco spoiler aqui pra vocês. Já estamos aqui na produção, fazendo o cabelo, já já o make. Já tá lisa, fez bem, só. Ó, isso aqui. Bora com a cozinha novamente. Bora com tudo, ó quem tá aqui. Vocês já perdem. Tão preparadas pra perder? Não. Vocês só ganham, vamos ganhar, vamos ganhar. Olha que mulher bonita na TV. Oi, amor. Ih, o bichinho tá perdido. É isso aí. 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 O bichinho tá perdido.